Meu nome é Mário Celso Ramiro de Andrade, mas a maioria das pessoas me conhece como Mário Ramiro. Eu nasci em Taubaté, no interior de São Paulo, em 25 de novembro de 1957. Eu venho de uma família de professores, então isso tem um pouco a ver com o papel que eu desempenho aqui. Na verdade, eu já participava de todo um ambiente ligado à educação, porque, como vocês muito bem sabem, faz muita diferença se você vem de uma família onde você cresce, habituado a se relacionar com livros, se você vê teu pai e tua mãe estudando, sentado numa mesa com livros abertos, escrevendo. Como eu venho de uma família muito católica, sempre tinha muitas bíblias ilustradas em casa, e isso foi o que me fascinou e me ajudou a começar a querer copiar aquelas pinturas que eu achava muito bacana. Então, de uma certa forma, eu acho que meus pais cedo entenderam, eu acho que isso foi uma sorte da minha parte, entenderam que, na verdade, eu tinha, sim, certeza e segurança de que seguir por uma carreira artística seria algo com o qual eu me daria bem. Para quem vem do interior, é sempre um evento, né? Você vir morar numa cidade muito grande, e aqui, a ECA, eu entrei aqui em 78, e isso tinha uma cena muito agitada aqui, né? Na universidade, especialmente na ECA, porque a gente estava vivendo ainda um período de fim da ditadura no Brasil, e então a movimentação política era muito intensa, especialmente aqui na ECA, por conta de uma tendência política que existia aqui, chamada Liberdade e Luta. Quando eu estudei aqui, que foi entre 78 e 82, nós tínhamos, nada mais, nada menos, como chefe do departamento, o professor Walter Zanini, que é um grande nome dentro da história da arte contemporânea no Brasil. Eu também tive a sorte de ter professores como a Regina Silveira, como a Carmela Gross, o Evandro Carlos Jardim, o Júlio Plaza, enfim, a Ana May Barbosa, pessoas que fizeram parte da minha formação de uma maneira muito determinante. E o professor Gabriel Borba foi uma pessoa que me marcou bastante também, especialmente por conta de uma relação que eu tinha com um filósofo muito importante para a história da cultura brasileira, que foi o professor Wilhelm Flusser. E numa das aulas que a gente teve aqui, um dia entra um senhor baixinho, careca, barbudo, com dois óculos, assim, um em cima da cabeça, outra, que era nada mais, nada menos que o filósofo Wilhelm Flusser. Eu comecei a corresponder com ele e comecei mesmo a discutir os trabalhos que eu estava fazendo naquela época e ele me mandava umas cartas de volta com textos que ele não tinha publicado, pedindo para eu tentar conseguir publicar esses textos para ele. Enfim, eu mantive durante um longo tempo uma correspondência com o Flusser e esse foi um professor que foi muito chave também na minha formação, porque anos mais tarde, quando eu fiz um pedido de bolsa para o programa alemão de intercâmbio acadêmico, eu, com 20 e poucos anos, pedi uma carta para o Flusser, uma carta de recomendação para o Flusser, ele mandou uma carta de recomendação para mim, que foi, acho que, muito indecisiva nessa etapa da minha vida. Eu ganhei a bolsa, fui para a Alemanha, mas infelizmente em 91, quando eu cheguei na Alemanha, em outubro e em novembro o Flusser sofreu um acidente voltando de Praga, quando ele morreu. Mas isso só para dar uma ideia de como que esses professores, que eram artistas, e as suas relações, como isso acabou trazendo várias coisas, várias conexões e relações que continuam me marcando até hoje. Garotas, tinha um monte de menina bacana aqui, cara, porque eram as meninas mais transadinhas que tinham na universidade. Isso me lembro bem fortemente, tinha umas meninas bonitas pra caramba, cara. E festa, acho que até hoje, né, tem uma coisa, né, quinta e brejo, não chamava isso na época. E experiências multissensoriais, porque rolava bastante aqui também, assim, todo tipo de experiência que se fazia com a turma de teatro. Umas brincadeiras corporais, assim, que eu não vou entrar muito em detalhes, mas que sempre foram muito divertidas. Enfim, o bosque, né, que era uma coisa bacana também, pra levar garotas pra passear no bosque, sempre foi super bacana. A USP é uma ilha dentro da cidade, né. Em arte, como em qualquer outra coisa, nem sempre tudo dá certo, né. Teve um projeto que eu fiz junto com um amigo japonês meu, muito querido, que hoje vive no Japão, chamado Yoshihidi Takakawa. Era um cara muito bom de cálculo de estrutura de concreto. E eu inventei de fazer um obelisco e colocar esse obelisco na frente da ECA, só que ele não ficaria na posição tradicional do obelisco. A ideia era fundir esse obelisco em concreto e depois pegar esse obelisco e quase como um falo, fazer uma penetração numa vulva desenhada, feita, fundida em concreto também na frente da ECA. E isso seria um evento de abertura de uma mostra chamada Multimídia Internacional. E no dia da abertura da exposição teria a performance, então, onde nós iríamos içar a peça com uma forquilha, com corda e fazer a penetração. Só que a vulva era muito virgem e acabou o negócio, acabou não entrando. E quando a gente tentou fazer a penetração, caiu aquele troço e aquele obelisco ficou, aquele falo lá, ficou caído na frente da ECA durante anos. Virou um lixo, né? Virou um troço, assim, mato cresceu em volta. E aquilo ficou como uma espécie de uma derrocada, né? Ficou um símbolo de uma derrota muito vergonhosa. E, claro, eu tive que engolir aquilo porque não ia dar para refazer de novo. E foram um dos trabalhos que eu fiz que nunca deu certo. Mas esse negócio eu esqueci. Eu saí da ECA, me formei, saí daqui, fiquei um tempão fora. E esse troço ficou aqui. Quando eu vinha para a USP, estava lá aquele negócio caído. Eu fiquei quase 10 anos só trabalhando, que é a recomendação que eu dou para os estudantes hoje em dia. Tem gente que quer ser estudante profissional, né? O cara faz graduação, sai da graduação, quer entrar no mestrado, sai do mestrado, quer entrar no doutorado. Com 30 anos, você tem doutores hoje em dia. E eu acho que para fazer isso, você precisa de assunto. Então, quando eu saí da USP, eu fiquei 10 anos atrás de assunto. O Agnaldo Farias, que é um professor aqui hoje da FAO, me escreveu dizendo assim, Ramiro, abriu um concurso para professor de escultura na ECA. E vim para a ECA prestar o concurso. E, pô, cara, eu fiz o concurso e passei. Como eu comecei a dar aula tarde, bastante tarde, assim, comparado com os meus colegas, a minha perspectiva de entrada aqui foi outra. Eu acho que, especialmente numa universidade, como a de São Paulo, um artista que vem para a universidade, ele tem que trazer uma contribuição dele, que não é só o conhecimento, não é só a sua habilidade pedagógica, a sua capacidade de transformar conhecimento em método de trabalho, mas a própria experiência de vida. A gente está trabalhando para que a universidade reconheça também que a arte é uma forma de ciência, é uma forma de geração de conhecimento, mas um pouco mais com outra ginga. Então, é essa ideia de um conhecimento não tão formal que eu acho que eu posso, que eu estou trazendo como minha contribuição. A gente está trabalhando exatamente para isso, para mostrar que a arte não é só aquilo que você põe em cima do seu sofá para combinar com o tapete, mas que a arte também tem uma força transformadora. Especialmente nos dias de hoje, a arte está colocada em todos os programas que dizem respeito à recolocação do indivíduo na sociedade, à transformação de classes sociais por meio de um trabalho ligado ao conhecimento que a arte nos traz. Então, eu acho que a gente, na verdade, está trabalhando para um enobrecimento de algo que já tem uma... que na cultura do Ocidente e na cultura, especialmente no Oriente também, a arte sempre foi vista como uma aliada muito importante da formação das pessoas. E eu acho que isso a gente está conseguindo, aos poucos, desenvolver aqui também. Os alunos do nosso departamento, é muito curioso, nos primeiros anos, eu não sei se é o fascínio de ter entrado na universidade, né, e você começa realmente a ingressar numa fase mais adulta, os alunos têm muito interesse. Mas, à medida que o tempo vai passando, o curso vira uma espécie de um curso de turismo, entendeu? O cara sabe como é que é, né? O que as pessoas estão querendo como formação, né, hoje em dia? Porque existe uma displicência muito grande, assim, com relação... Hoje em dia, eu tenho percebido cada vez mais, em relação a uma ideia mesmo de formação. Então, tem uma descontinuidade brabona acontecendo aí. Como resolver isso? Eu não sei. Talvez, hoje, por estarmos vivendo numa época da informação, onde todo mundo, ou grande parte das pessoas, tem um acesso facilitado, né, um universo de informação muito grande, eu acho que talvez esteja se confundindo acesso à informação com conhecimento. Agora, a bem da verdade, eu vou falar uma coisa bem triste aqui. Essa formação verticalizada não é para todo mundo. Entram 30 alunos de arte por ano no nosso departamento. Os que vão se tornar meus futuros colegas de trabalho, os que vão ser meus futuros companheiros de exposições, cara, são 10% disso. Mas, no fundo, eu acho que a tristeza é essa mesmo. Se investe muito dinheiro para a formação de muitos, mas serão poucos os que vão dar continuidade a essa história toda. Estudar, estudar é um negócio que dá trabalho, né? E entrar, especialmente na USP, é uma coisa que demanda muito investimento, né? Por parte dos pais, pagando cursinho, pagando colégio, por parte do aluno, que é aquele estresse todo que você passa, sabe? Mas, eu acho que é muito recompensador. O Brasil passa por um momento muito peculiar, que diz respeito à sua revalorização cultural. Portanto, trabalhar com comunicação, trabalhar com artes hoje em dia, não quer dizer só trabalhar para a mídia, só trabalhar para quem é rico, só trabalhar para o poder econômico que existe aí. Muito pelo contrário, eu acho que a gente pode, sim, prever que o nosso esforço pode contribuir, mesmo em pequenas gotas, em pequenas porções, para uma transformação futura disso que a gente chama de sociedade brasileira. Hoje se sabe que a arte, ela é, sim, uma ferramenta para a transformação do indivíduo, como eu já falei, e que, portanto, se você acreditar que você está se preparando, não apenas para a sua transformação da sua pessoa, mas que essa sua pessoa pode ser uma ferramenta, um agente de transformação para outras, que seja uma outra, esse já é um trabalho que a gente, já é um trabalho que vai valer a pena. Quando eu fiz o meu doutorado aqui na USP, o tema que eu escolhi foi pesquisar sobre a fotografia de espíritos e fantasmas no Brasil. Então, eu acho que isso tem uma relação direta com uma certa ideia de que a arte está muito ligada à representação do espiritual. E propus, então, a escrever sobre a fotografia dos espíritos no Brasil. O brasileiro, particularmente, se diz católico, mas o cara é católico, mas ele vai tomar um passe de vez em quando, ele vai em uma sessão de mesa branca, né? É um ser muito curioso, uma cultura muito curiosa, do ponto de vista religioso. E, portanto, aqui existe uma propensão muito grande à disseminação dessas imagens. Então, eu fiz uma primeira reflexão sobre isso, né? Levantando, falando onde apareceu, qual foi o impacto que essas imagens tiveram na época, especialmente nos anos 60, nos anos 70. E eu estou preparando um livro agora. Eu acho que vai ser um livro que, mesmo quem não acredite na existência de espíritos no meio dos vivos, acho que vai se interessar, porque tem registros fotográficos muito curiosos. Pois é, é só dizer que a vida é um mistério, né? Porque à medida que você, não importa quantos anos você tenha, regularmente a gente vai ter a experiência da morte. Normalmente a dos outros, né? A amostra dizem que a gente não vai experimentar. É uma experiência muito marcante, muito limite na vida de todo mundo. Mas o fato é que, à medida que o tempo vai passando, a gente vai percebendo que algumas pessoas vão indo embora. E sempre quando eu sou convidado para falar da ECA, para falar desse tempo todo, eu sempre falo de um amigo meu, né? Que foi meu companheiro Rafael França aqui da ECA, que morreu lá em 91, com 33 anos. E é assim, enquanto uma pessoa é viva, ela é responsável pelos seus atos, por aquilo que ela fala, por aquilo que ela faz. Quando o artista, o autor morre, são os seus... É o seu público, o seu leitor, que se torna responsável por aquela obra, por aquilo que aquela pessoa fez. Então, eu acho muito curioso eu sempre carregar essa memória, que é a memória da nossa juventude, de um período de formação muito importante na nossa vida, e que vem acompanhado sempre da figura do Rafael França. Então, os judeus têm uma ideia muito curiosa, né? Você adquire imortalidade enquanto tem alguém ainda se lembrando de você, depois da sua morte. Então, isso é muito louco, porque essa memória artificial que vocês estão gravando agora, de uma certa forma, é mais uma lembrança, né? Que vai tornar esses nossos amigos que já foram, vai dar mais uma extensão de eternidade para a memória deles. Obrigado. 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 Obrigado.